Temos aqui 4 números e aquilo que vamos fazer é arredondar cada um deles à dezena mais próxima e à centena mais próxima. E proponho que comecem a preparar o vídeo e fazer isso mesmo sozinhos. Muito bem, vamos então começar por criar aqui duas colunas. Uma onde vamos arredondar os números à dezena mais próxima. À dezena mais próxima. E do outro lado, daqui deste lado, vamos criar uma coluna onde vamos arredondar estes números à centena mais próxima. E vamos então começar aqui com o 154. Então, 154, qual será a dezena mais próxima imediatamente superior a 154? Ou, dito de outra forma, qual será o múltiplo de 10 imediatamente maior do que 154? Bem, isso vai corresponder a 160. E a dezena imediatamente abaixo de 154, o primeiro múltiplo de 10 inferior a 154, é 150. E assim, as nossas possibilidades serão arredondar para cima, para 160, ou para baixo, para 150. E quando estamos a arredondar para a dezena mais próxima, temos de olhar para o valor que se encontra na casa das unidades para decidir qual destas duas é a dezena mais próxima. E na casa das unidades encontramos um 4. Como 4 é menor do que 5, vamos arredondar para baixo. Vamos arredondar para 150. Agora, vamos pensar neste mesmo número arredondado à centena mais próxima. E qual é o múltiplo de 100 que fica imediatamente acima de 154? 160 não é um múltiplo de 100. A centena que fica imediatamente acima de 154, ou o múltiplo de 100 que fica imediatamente acima de 154, vai ser 200. E qual é o múltiplo de 100 que fica imediatamente abaixo de 154? Ou seja, qual é a centena que se encontra abaixo de 154? Isso vai corresponder a 100. E agora, como o que queremos é arredondar à centena mais próxima, para decidir qual destas duas é a mais próxima, vamos ter de olhar para a casa das dezenas. Vamos olhar para a casa que se encontra à direita daquela para a qual queremos fazer o arredondamento. Se queremos arredondar às centenas, vamos agora tomar a nossa decisão olhando para a casa das dezenas. E na casa das dezenas temos aqui um 5. E a regra diz que se o que tivermos na casa das dezenas for maior ou igual a 5, arredondamos para cima. Se for menor do que 5, arredondamos para baixo. E 5 é maior ou igual a 5. Portanto, neste caso, vamos arredondar para cima. Vamos arredondar para 200. E temos aqui uma situação interessante. Reparem que quando quisermos arredondar à dezena mais próxima, como tínhamos um 4 na casa das unidades, arredondamos para baixo. Quando quisermos arredondar à centena mais próxima, como tínhamos um 5 na casa das dezenas, arredondamos para cima. Vamos ver o próximo caso. Agora, tínhamos o 4.674. 4.674. E o múltiplo de 10 imediatamente superior a este número é 4.680. Já o primeiro múltiplo de 10 inferior a este número vai corresponder a 4.670. E agora, qual será a dezena mais próxima? Será que vamos arredondar para cima ou para baixo? Bem, queremos arredondar à dezena. E por isso, vamos ter um 8 na casa das dezenas, se arredondarmos para cima, ou um 7 na casa das dezenas, se arredondarmos para baixo. E para decidir qual destes é o arredondamento correto, temos agora de olhar para a casa das unidades. Se na casa das unidades tivermos um valor maior ou igual a 5, arredondamos para cima. Se tivermos um valor inferior a 5, menor do que 5, arredondamos para baixo. Temos aqui um 4, é menor do que 5, então vamos arredondar para baixo. 4.674 arredondado à dezena mais próxima vai corresponder a 4.670. Agora, vamos arredondar o mesmo número à centena mais próxima, 4.674. Qual é o múltiplo de 100 imediatamente inferior, imediatamente menor do que este número? Vamos ter o número 4.600. E o múltiplo de 100 imediatamente maior do que este número irá corresponder a 4.700. E para decidirmos como arredondamos este número à centena mais próxima, vamos olhar agora para o valor que encontramos na casa das dezenas. Como o que temos aqui é um 7, um número que é maior ou igual a 5, então vamos arredondar para cima, para 4.700. Agora, vamos olhar para 9.995. Vamos pensar no número 9.995. Qual é o múltiplo de 10 imediatamente menor do que este número? Isso vai corresponder ao número 9.990. E qual é o múltiplo de 10 imediatamente superior a este? Qual é a dezena mais próxima imediatamente superior a este número? Vamos ter, nesse caso, o número que corresponde a adicionar 10, uma dezena a este número. E adicionando uma dezena a este número, vamos chegar a 10.000. Vamos ficar com 10.000. E podem olhar para este número e pensar, bem, mas este, para além de ser um múltiplo de 10, também é um múltiplo de 100. O que é verdade? Ele também é um múltiplo de 1.000 e também é um múltiplo de 10.000. É verdade para todos eles, mas aqui o que nos importa é que corresponde também ao múltiplo de 10 imediatamente superior a este número. Basta-nos acrescentar 5 unidades a este número para chegarmos a 10.000. Ou o múltiplo de 10 imediatamente a seguir a 9.990 corresponde a 10.000. Corresponde ao número que tem mais 10 unidades que este. E 9.990 mais 10 são 10.000. E agora, como é que arredondamos este número? Entre qual destes dois é que vamos escolher? Uma vez mais, se queremos arredondar à dezena mais próxima, vamos olhar para o valor que temos na casa das unidades. Na casa das unidades temos um 5 e 5 é maior ou igual a 5. Portanto, vamos arredondar para cima. Vamos arredondar para 10.000. Agora, vamos pensar novamente neste número, mas vamos arredondá-lo à centena mais próxima. E qual é a centena imediatamente inferior a este número? Qual é o primeiro múltiplo de 100 menor que este número? Bem, isso vai corresponder a 9.900. E qual é a centena imediatamente superior a este número? O primeiro múltiplo de 100 que vamos encontrar acima deste número, qual é? Bem, se acrescentarmos 100 a 9.900, mais uma vez vamos parar ao 10.000. Vamos parar ao 10.000. E como é que vamos decidir se vamos arredondar para cima ou para baixo? Agora, já não vamos olhar para a casa das unidades. Como o que queremos é arredondar à centena mais próxima, vamos olhar para o valor que se encontra na casa das dezenas, uma casa abaixo da centena. E se o valor que aqui encontramos for maior ou igual a 5, arredondamos para cima. Se for menor do que 5, arredondamos para baixo. E o que cá temos é maior ou igual a 5, portanto, arredondamos para cima. Arredondamos para 10.000. E falta-nos ver um último número. Falta-nos pensar no 8.346. 8.346. A dezena mais próxima menor que este número, ou o múltiplo de 10 imediatamente inferior a este número, vai corresponder a 8.340. E o múltiplo de 10 imediatamente superior a este número, vai corresponder a 8.350. E se o que queremos é arredondar à dezena mais próxima, vamos mais uma vez olhar para o valor que se encontra na casa das unidades para tomar a nossa decisão. Como o valor que aqui temos é maior ou igual a 5, vamos arredondar para cima. Vamos arredondar para 8.350. E agora vamos arredondar este mesmo número à centena mais próxima. Queremos arredondar o número 8.346. A centena imediatamente maior do que este número, ou o múltiplo de 100 imediatamente maior do que este número, vai corresponder a 8.400. E o múltiplo de 100 imediatamente inferior, ou a centena imediatamente menor que este número, será 8.300. Reparem que o que queremos é arredondar à centena mais próxima. Se arredondarmos para cima, o valor que encontramos na casa das centenas passa de 3 para 4. Ficamos com 8.400. Se arredondarmos para baixo, na casa das centenas vamos encontrar novamente um 3, mas depois nas casas seguintes, neste caso a dezena e a unidade, encontramos sempre zeros. E para decidirmos a qual destes corresponde o arredondamento deste número à centena mais próxima, temos agora de olhar para o valor que se encontra na casa das dezenas. E o valor que temos aqui na casa das dezenas é menor do que 5, portanto vamos arredondar para baixo para 8.300.